Celso, nossa Kepler, Ferbasa, Chus, empresas com caixa líquido, é ruim? Boa mesmo, são Grupo Caso Bahia, InfraCommerce, Zemp, Binervo, empresas endividadas. Quando você faz essa pergunta desse jeito, você desconsidera um pedaço que é irrelevante, quanto é que você está pagando para entrar na operação. É a mesma coisa que perguntar assim, é melhor o Chevette ou melhor o BMW? Como o veículo é melhor o BMW? Invinável, mas depende de qual é o preço que você está pagando. Porque eu não sou, eu sou investidor na operação. A ideia é o quê? Eu pagar X pela operação, ver ela evoluir e receber mais do que aquele X. Para isso, não importa muito se a operação é a melhor operação do mundo. Importa o custo-benefício, quanto eu estou pagando para entrar na operação versus o que ela entrega. Se eu tenho operações, aí a Ferbasa tem análise no canal, a Chus não tem, porque o RI, a relação de investidores deles deixa muito a desejar na entrega de relatório. A Kepler-Weber tem análise do trimestre passado, se não me engano, como eu falei aqui, certo? Volto a reforçar. É melhor a BMW ou é melhor o Chevette? É melhor a BMW como veículo, indiscutivelmente. Então, assim, a operação que roda, feito um reloginho, que tem caixa líquido, que não deve nada para ninguém, BEG, ótima operação. A questão é o preço que eu pago para entrar. Porque eu não ganho dinheiro como investidor entrando na melhor operação. Senão seria muito fácil investir, certo? Eu só escolho a melhor operação. A BEG seria uma que teria, sei lá, 90% do meu capital. É uma operação que roda, feito um relógio, super positivo e ponto. Acabou. Não tem dúvida. A questão é que eu não ganho dinheiro. Ambipara. Ambipara eu não ganhei dinheiro porque a operação rodava super bem. Ambipara eu ganhei dinheiro com uma operação que era super alavancada, que o preço estava muito descasado com a entrega. É assim que eu ganho dinheiro. Eu não sei como é que você ganha dinheiro. Mas os 567% daquela operação não vieram porque a operação rodava super bem. Os 567% de ganho naquela operação, 567%. Se você vai dizer dividendo, eu pensaria duas vezes antes de falar 567% de dividendo. Mas se você ganha dinheiro com o dividendo, não vai bater 567% em 10, 15 anos. Não vai bater, certo? Mas vamos lá. Esse dinheiro não vem da operação ser a melhor que roda. Esse dinheiro vem da operação estar estressada, passando por um momento de crescimento, ter alavancado de um jeito que eu não vejo como problemático, mas o mercado viu como o fim do mundo. O mercado começa a falar que não ia conseguir pagar a dívida. a operação bateu em R$8,00 e agora está em R$135,00. Ponto. Esse é o jeito que eu ganhei. E eu vendi dos R$70,00. Eu parei na metade do negócio, certo? Um pouco mais na metade. Então, assim, teve galera do canal ganhando mil e tantos por cento. Eu nem fui o que mais rendia ali, certo? Eu comecei a achar a insanidade muito antes. Essa é a forma de ganhar dinheiro. Volto a reforçar. Não é porque eu me parei era a melhor operação que rodava e blá blá. Não. Deu prejuízo várias vezes no meio do caminho. Mas não é assim que eu ganho dinheiro. Eu não ganho dinheiro pegando a operação que roda melhor. Eu ganho dinheiro pegando a maior discrepância entre a operação e o preço do ativo. O fato de você colocar essa pergunta sem considerar o preço do ativo mostra um pouco de miopia na avaliação da operação. Não se avalia investimento sem pensar em quanto você está pagando para entrar. Não faz sentido, certo? Se você desconsidera Kepler-Weber é a melhor operação a R$10,00 ou a R$150,00, não, não é. Faz diferença em quanto você está pagando para entrar. Tem um preço ali que é mais barato, tem um preço que é mais caro, e quanto mais barato é o preço com a mesma operação rodando, mais interessante é entrar. Então, volto a reforçar. Vale a pena dar uma pensada em pô, será que eu estou avaliando o investimento de uma forma que faz sentido? Será que eu desconsiderar o preço do ativo faz sentido? Dado que o preço do ativo é justamente o que eu pago para entrar na operação? Acho eu que não faz. Mas, bobear, você sabe... Bobear, você está sabendo o que você está fazendo. Então, assim, sim. Ambipar, endividadaça, baita do negócio. Ocean Pact, endividada, baita do negócio. Mills, dava prejuízo consistentemente, baita do negócio. Santos Brasil, fazendo follow-on, baita do negócio. Putz, é uma cacetada de operação. São duzentas e tantas operações feitas no vídeo Operações 2023. Um ativo negativo. Mas dá uma olhada lá que você vê. A quantidade de vezes que são ações, são operações que o mercado desespera, que o mercado quer operação boa, não quer operação que tem desafio. E aí a discrepância é bem menor. Eu não sei. Eu prefiro os 567% na Ambipar. Ah, mas com o InfraCommerce, com o Zemp, com o Minerva, com o Bahia, você está perdendo. Minerva é uma que pagou 250% pouco tempo atrás. E aí o preço derreteu depois. Mas a gente teve um lucro violento várias vezes com ela, em várias operações, de duzentos e tantos por cento. Duzentos, cento e noventa e tantos por cento. Está aberto no canal. Certo? Então, assim, a oscilação de preço é algo que não me incomoda, não. Preço médio em Minerva está... Ah, mas agora você está perdendo nela? Sim, é normal. Agora eu estou perdendo nela, eu aumento a posição e aí, eventualmente, lá na frente, lá vai a água de ganhar dinheiro. Como foi a Ambipar? Como foi o Matur Brasil? Como foi o Login? O Login foi 45% em 20 dias. É assim que eu faço, em geral. Então, assim, a pergunta é boa mesmo, não sei o quê? Depende do que você quer. Se você quer escolher uma empresa que rode melhor, com certeza a empresa que rode melhor é a que roda melhor. Estilo WEG. Capital Web, talvez, não sei se... Eu acho ela meio instável, mas de qualquer forma, sim. Uma empresa que caixa líquido, não vai ter problema para pagar dívida e por aí vai, não sei o quê. Porque eu, eu prefiro e eu ganho dinheiro na discrepância, certo? Eu ganho dinheiro quanto mais discrepância eu tenho, entre o que a empresa entrega, mesmo que seja medíocre, e o que ela paga para entrar, certo? Então, volta a reforçar a teoria do Chevette. É melhor comprar um BMW Série 2, Série 3, um BMW Série 3 a 2 milhões de reais, ou é melhor comprar um Chevette a 350 conto? Eu prefiro o Chevette a 350 conto. O Chevette a 350 conto, eu dou um banho de loja e liquido ele a dois pau e meio. Para mim, isso não é dinheiro. A BMW Série 3 a 2 milhões de reais, você nunca vai vender nem pela metade do valor. Mas é a questão. O carro melhor, qual é o carro melhor? O carro melhor é a BMW, com certeza. 100%. Nesse ponto, dou completamente a razão. É que eu ganho dinheiro com a discrepância entre o que eu estou recebendo versus o que eu estou pagando. É isso que faz o investimento para mim. Mas, bobear, a sua estratégia é diferente, super respeito. Só prefiro os 567% de rendimento.